Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bom? Sou o professor Tiago Nunes para a seguinte dica. Você sabe a regra do pulo? Você consegue resolver pela regra do pulo? Não consegue, né? Não? Olha aqui, rapaziada. Se eu tenho um expoente, eu dou um peteleco nele e ele passa aqui para a frente, ficando assim, 4 quintos, log de 3 na base 3. Ora, são iguais. Cancelo, fico assim, com 4 quintos. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima!